Eu lembro que era a recepção ali na frente, não tinha uma estrutura para decorar a imobiliária, que nem a gente faz hoje em dia, né? Então, era três pesas e cinco cadeiras. Estou quatro anos e meio. Minha história na Torre Sul começou em 2021. 2017. Três anos que fez em março. Três anos. Dez para onze. Dez anos. Estou seis anos na Torre Sul imobiliária. Exatamente dois anos e meio. Um ano e seis meses. Dois anos e alguns meses, hein? Se aproxima da gente, três anos e meio. Eu estou aqui com essa galera que é foda pra caralho. O melhor time de marketing imobiliário de Santa Catarina. Qual que é a missão da Torre Sul? É ajudar as pessoas. Ajudar as pessoas. Ajudar pessoas. A missão da Torre Sul é ajudar as famílias a realizarem o sonho da casa própria. Esse trabalho é ajudar as pessoas a conquistar o seu primeiro imóvel, o celular, a realizar sonho. O maior propósito é ajudar o cliente a realizar o seu sonho, né? Qual que é a missão da Torre Sul? Que é a desastre. 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 Não foi combinadinha, tá falando. Cara, trabalhar na Torre Sul, pra mim, é a minha vida, porque desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, é isso que eu respiro. Eu nunca me vi, assim, tão feliz por trabalhar com uma equipe, assim, tão saudável e que eu, principalmente, sou reconhecida pelo que eu faço. A Torre Sul, ela é diferente de todas as outras imobiliárias que eu conheço. É que a gente tem uma estrutura muito forte, muito sólida e com muito suporte. Então, fez todo o diferencial na hora de eu escolher a imobiliária na qual eu ia prestar serviço. Eu acho que o grande diferencial é o processo, a marca e as pessoas, né? Hoje, uma empresa, ela não é feita... Quem faz a empresa não é uma marca, são as pessoas, né? E eu acho que a Torre Sul não tem a missão só com os clientes. Ela tem uma missão na vida de todo mundo que passa por ela, inclusive pra nós que trabalhamos. Mudou a minha vida. Pra mim, é o trabalho em equipe e o companheirismo e também essa credibilidade que ela tem no mercado e vários setores pra dar suporte pro nosso cliente. Eu acredito que a parte de pré-atendimento é trazer aqueles clientes que desistiram e ter que trazê-lo de volta. Não deixar o cara que desistiu. Ela trabalhar na Torre Sul é loucuragem. A gente impacta as pessoas, a gente muda a vida das pessoas, a gente transforma a vida das pessoas, né? Tanto dos nossos clientes, como dos nossos corretores. E eu amo o que eu faço, né? E quando se ama o que eu faço, fica muito fácil. Aqui o pessoal é família, companheiro, o pessoal ajuda pra caramba. A gente conseguiu montar uma equipe muito linda. Muito bacana trabalhar com as pessoas aqui dentro. O dinamismo da imobiliária, trabalhar com sonhos, eu acho que é extremamente gratificante. Meu coração sempre foi da Torre Sul. A gente realiza os sonhos dos outros, vai realizar os nossos e posteriormente deixar a família feliz. Quando eu penso na Torre Sul, meus olhos brilham, assim que eu falo, gente, isso daqui vai cada vez maior. Se já é grande, a tendência é ser muito grande. E eu quero estar aqui. Na Torre Sul eu consegui achar uma escola, né? Como é que faz? Como é que atende? Como é que aborda? O que é estar na Torre Sul, fazer parte da nossa história e ver que aqui realmente é diferenciado de qualquer outro lugar, porque aqui a gente tem um propósito muito maior do que simplesmente vender uma casa. Então, imaginar aonde a gente vai estar daqui 10 anos, eu também não consigo, porque cara, nem o céu é o limite que a Torre Sul. Mas vamos estar longe, com certeza. Eu tenho aprendido cada vez mais isso, que o grande diferencial de uma empresa é as pessoas, como tu trata as pessoas. O meu maior aprendizado é que processos e pessoas que fazem sucesso. Torre Sul tem, sem dúvida nenhuma, a melhor equipe do mercado imobiliário de Santa Catarina.